Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélia Nunes. Olá, saudações aos ouvintes da Rádio Cines. Hoje o tema da nossa rúbrica é a avaliação do apoio do FSE à inclusão social. Decorreu até dezembro uma consulta pública da Comissão Europeia para avaliar de que forma o Fundo Social Europeu promove a inclusão social e combate a pobreza e a discriminação. A consulta pública esteve aberta à participação de todos os cidadãos. A Comissão quis saber a opinião dos cidadãos e das partes interessadas sobre as atividades levadas a cabo pela União Europeia desde 2014 para promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação. Estas atividades foram realizadas com o apoio do FSE e as informações recolhidas vão ser utilizadas na avaliação dos resultados alcançados ao longo do período de 2014 e 2018. Os dados ajudarão igualmente a Comissão a retirar ensinamentos sobre formas de reforçar este apoio no futuro, tornando-o mais eficaz e específico. Entre outras questões, a avaliação irá estimar se a assistência chegou às pessoas que mais dela necessitam, também em termos geográficos, e que tipo de apoio teve mais eficácia. Todos os cidadãos e organizações foram convidados a participar nesta consulta, revestindo-se de especial interesse, os contributos de todos os cidadãos, quer os que recebam e tenham recebido, ou os que nunca receberam apoio do FSE, das organizações envolvidas na gestão de programas do FSE, tais como Estados-membros, autoridades de gestão ou organismos intermédios, membros de comitê de acompanhamento, das organizações envolvidas na execução de ações do FSE, europeu enquanto beneficiárias ou parceiras de projeto, nomeadamente organismos públicos, ONGs e municípios, e ainda qualquer organização ou cidadão com uma especialização no domínio da inclusão social, da pobreza ou da discriminação. As informações recolhidas serão utilizadas na avaliação dos resultados alcançados ao longo do período em estudo e os dados ajudarão igualmente a Comissão a retirar ensinamentos sobre formas de reforçar este apoio no futuro, tornando-o mais eficaz e específico. Ficamos a aguardar os resultados e por hoje é tudo no que respeita às notícias da Europa e um bem-hajo aos nossos ouvintes. Até à próxima e um bom ano. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélia Nunes.